Olá, minhas divas e meus divos, tudo bem com vocês? Meus amores, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje o nosso vídeo é de comprinhas e recebidos. Já vou adiantando pra vocês que hoje temos o quê? Comprinhas de looks pro inverno, tem peças lindas aqui, tem umas que eu recebi também. E eu quero mostrar tudo pra vocês, e também tem maquiagem, produtos de cabelo, enfim. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu mostro pra vocês, as comprinhas e recebidos, já clica no gostei e já comenta aqui que gosta de tipos de vídeos assim pra eu trazer mais, pra eu todo mês trazer pra vocês vídeos assim de comprinhas e recebidos. E claro, se você não é inscrito ou inscrito, se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum dos meus vídeos. E também vou convidar você a me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaoluanapatriciooficial. Eu tô todo dia lá batendo papo com vocês e dando dicas também. Então vão lá e me sigam lá que a gente fica bem grudadinhas e grudadinhas. Bom, então vamos começar por lookinhos. Eu estive em um evento de lançamento de coleção de inverno, nessa loja aqui, JP Magazine, que é uma loja de bijuterias, acessórios, de looks, tem maquiagem também. É uma loja bem completa, bem bacana. E eu fui lá pra ir com presença, né, no lançamento de coleção de inverno. E aí eles me deram um look pra eu usar no dia do evento. E olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês um look babadeiro, lindo demais. Vem esse topzinho aqui, ele é um topzinho branco, reto, corte lindo, pra usar com esta blusa que foi o que, tipo, causou no coração de todo mundo. Olha só que maravilhosa, gente. Ela é uma blusa, tá, de manga comprida, ó. E ela é bufante, olha essa manga, gente. Ela é toda de renda, aqui tem esse, essa faixinha pra fazer um laço. Eu vou colocar a foto pra vocês aqui, porque eu já usei esse look completo. Tipo, ficou maravilhoso, roubou o coração de muita gente. Ela é realmente muito maravilhosa. E aí tem a calça, que eu também usei com esse look, que ela é maravilhosa. Ela é super alta, quem me conhece sabe que eu não uso calça baixa. Se um dia você for me mandar roupa, não me manda nada baixo, tem que ser alto. Ela é de reco, eu também não gosto muito quando é de botão, assim. Eu tenho um certo preconceitinho, porque não fica retinho, sabe? O zíper, né, sendo o zíper, ele fica bem retinho. E além do botãozinho, tem um ganchinho aqui, que daí ela fica super coladinha, bem acenturada, linda demais. Ela tem esse detalhe com cordinha aqui, gente, fica lindo. Fora que a cor dela é muito linda. Aqui no pé dela tem esse detalhezinho, atrás ela é assim, ó. Aí nessa loja eu fiz uma comprinha, porque eu não resisti, que foi o quê? Um blazer, porque eu queria muito um blazer alongado e branco. E ele é bem lindo, ele é bem alongado, tem uns botãozinhos aqui. Lá no meu Instagram, inclusive, vai ter um vídeo, lá no IGTV, de looks com o blazer. Eu tô fazendo uns videozinhos, tipo assim, uma peça, três looks, uma peça, quatro looks. Aí nessa loja é isso. Depois eu fiz uma comprinha aonde? Na Riachuelo. Isso aqui foi um achadinho, gente. Eu passei na frente da Riachuelo, vi esse casaquinho. Deixa eu ver se ele é bem um casaquinho ou cardigan. Ele é um cardigan. É um cardigan mais alongadinho. Então não é um... Ah, coçadinha. Então ele não é um casaquinho, né? Ele é um cardigan. Gente, daí eu passei e olhei e fiquei muito apaixonada, porque ele é no off, como vocês estão vendo. Ele é muito quentinho, eu acredito que ele seja de lã, porque assim, eu sou aquela pessoa que gosta no inverno de usar peças que são quentinhas e não tão pesadas, assim, que tipo, não ficam muito cheias, sabe? E ele é bem fininho, porém é muito, muito quentinho. E, gente, eu amei o preço, tá? R$ 89,90. Aí temos também de looks, de roupinhas, lá na minha parceira Mon Amour. Lá na Mon Amour eu tenho parceria com elas, eu faço videozinho da mensagem, enfim, pra ir mostrando lookinhos. E um pouco eu pergo e que ele pergunta, porque eu não sou boba nem nada. Então, teve umas escolhas minhas que eu quero mostrar pra vocês, tá? Peguei e comprei uma calça preta. Gente, quem me conhece desde a época de colegial, de escola, eu sou apaixonada por calça preta. Inclusive, durante a minha vida, eu tive que dar uma... como vou dizer pra vocês, assim, eu era viciada. Eu tive que deixar esse vício, porque eu só tinha calça preta. E eu acho que daí as pessoas certo achavam que eu só tinha uma calça preta, mas eram várias, mas tudo preta. E aí, eu tá, comecei a mudar, pegar umas brancas, umas azuis, assim, porque eu não gosto muito de usar calça clara, assim, sabe? Inclusive, eu uso calças claras, mas quando é tipo que nem é salmon, que é frouxinha, quando é muito colado, não curto muito. Mas quando é preta, eu amo uma calça preta bem coladinha, assim, tal. Ai, pra usar com esse blazer, gente do céu, enfim. E aí, comprei uma calça preta, peguei uma calça preta bem alta, olha só. Olha só, bem alta, ela veste muito bem, ela é da marca Melinda Modas. Aí, comprei essa daqui também, ó. Se tem uma paixão, assim, por... é tipo, como eu falei pra vocês, eu não curto tanto, tanto jeans. A minha escolha, sempre em primeiro lugar, vai ser calças de tecido, bermudas de tecido, porque é o que eu amo. Porque é confortável, veste bem, não marca tanto. Eu sei que ela é um modelinho de calça também, bem altinho. É... isso aqui não é xadrez, isso aqui é outro nome, gente, me esqueci. Aí, aqui no punho, ela tem um elastiquinho, tem bolsinho também. Ela veste muito, muito, muito bem. Tinha branca dela também, mas aí eu escolhi preta. Uma coisa que eu também amo são camisetinhas, ter sheets. Amo demais, gente, é o que eu mais tenho. Aí, eu comprei essa daqui, ó. E aí, peguei essa pretinha, uma pretinha, e peguei uma branquinha com o mesmo desenho, ó. Que eu amei demais. Inclusive, tinha uma rosinha também. Bom, então, essas foram as whole peaches que eu comecei a comprar pro meu inverno. Meu inverno nem começou, né? Bom, agora vamos pra make, que eu quero compartilhar com vocês make. Eu ia fazer só um vídeo de maquiagem de novo, mas como tá agora essa quarentena e tudo mais, a gente nem tá saindo, nem nada. Então, eu vou mostrar pra vocês essas que eu comprei no mês de março, tá? Gente, olha só. Em primeiro lugar, uma coisa que eu queria muito era esse ventilador. Eu destruí a caixa, gente. Esse ventiladorzinho aqui, ó. Ele é muito, Mara, ele tem três velocidades. Aí, ela é recarregável, tipo, na tomada, né? Ela tem a pilhona dela, enfim, ainda tem esse suporte aqui pra te poder deixar ela em pezinha, tipo, em cima da penteadeira, sabe? Ah, daí vamos a mais comprinhas aqui. Deixa eu deixar esse saco aqui em cima, porque senão eu vou ficar descendo e pegando, descendo e pegando. Comprei esse produto, que ele promete desrebustrir os poros, reduzir os cravos e a oleosidade da pele. Ele é pra pele oleosa e acnéica. Ele tem ácido salicílico mais Cepicontrol. Ele é Mara, gente. Eu tô usando, tô adorando, porque eu tenho a pele bem oleosa, principalmente agora no verão. Tipo, essa Zonatê aqui, eu já tô coçando aqui porque já tá derretendo, entende? Zonatê, gente, é um saco. Outro produtinho que eu comprei é um que eu não tinha mais, que era a base fluida da Vult. Quem não conhece essa base, ela é aquela base que parece uma aguinha, ela é fluida e ela é perfeita pra quem quer só uma cobertura bem baixa, assim, só aquele toquezinho. Pra quem gosta de uma base mais leve, enfim, é bem Mara. Aí uma outra base que eu já peguei lá foi a da Revlon, porque eu nunca fico sem essa. Tipo, a minha chega na metadezinha que no final eu já tô comprando outra pra mim não ficar sem. Aí eu também comprei um gel de sobrancelha pra mim testar. Esse aqui é da Miss Lari e eu tô já testando e tô gostando, inclusive tô usando hoje. Mesmo tendo micro agulhamento, às vezes eu gosto de dar uma acedidinha pra deixar ela mais formadinha e tal. Uso bem pouquinho, mas já dá uma diferença, então eu tô adorando. E eu comprei na cor marrom claro. Outra coisa bem bacana que eu comprei, porque é uma coisa que eu tô amando muito agora, né, são o contorno em creme. Aí eu vi esse daqui, ó, que é uma camuflagem da Maquie, e eu comprei na cor 6, bem escura, pra mim fazer contorno. Quem me acompanha aqui sabe que eu uso aquele da Tracta, que é o em bastão, no tom 6 também, se eu não me engano. E eu uso ele pra fazer contorno. Outra coisa que eu comprei lá e eu amei demais e eu tô usando muito, é essa base líquida. Só que assim, gente, marca base líquida, mas ela é um iluminador, tipo, um iluminador pra te usar por baixo da base, ou misturar com a base, ou pra te iluminar o teu corpo, sabe? Ele é muito lindo, ele é da Bittarra, mas enfim, só sei que ele é mara, tô adorando usar, porque agora eu tô na vibe de pele bem iluminada e tal. Aí eu comprei também isso aqui porque eu era bem curiosa pra ter, até porque eu faço muitas misturinhas de base. Esse aqui, ele é um corretivo para base, ele tem o clareador e o escurecedor, ele é da marca Vivay. Eu paguei bem baratinho, tá, nesse kitzinho. Tem uma base que é muito clara, tu coloca um pouquinho do escuro. E tu tem uma base muito escura, coloca um pouquinho do claro. Foram só esses, gente, foram só essas minhas comprinhas de make-up. Agora eu vou mostrar pra vocês um recebido dos meus parceiros, a distribuidora Bio-Extratos, né, aqui do litoral de Santa Catarina. São meus parceiros aí há mais de 2, 3 anos já, gente, estão comigo já há muito tempo. E eles me mandaram vários produtinhos, olha só, veio dentro dessa bolsa maravilhosa, gente. Bom, uma das coisas que veio, que eu até fui pedir pra eles, porque eu queria retomar novamente, gente, que é o suplemento pra cabelo, unha e pele da Bio-Extratos, que eu já tomei numa caixinha. Eu amei demais e eu tava louca pra tomar de novo. Me ajudou muito no crescimento do cabelo, porque vocês sabem, quem não sabe, vai saber agora. Eu tô eliminando o loiro do meu cabelo, né, então eu tô deixando meu cabelo natural crescer. Esse suplemento me ajudou muito, muito, muito. E aí eu pedi novamente pra eles, eu já estou tomando. É muito mar e vai ter vídeo aqui no canal pra vocês sobre ele, tá? Aí também, outra coisa que eu pedi pra eles pra repor, que é esse produto aqui que eu não vivo sem. Esse daqui já é o meu terceiro ou quarto produto já, gente. Ele é um spray pré-escova, ele é antifreeze, ele é termoprotetor e condicionante, tudo em um só. E é por rifado, é mara, deixa o teu cabelo bem alinhado, sem frizz. Aí veio também a linha, o Mectant, que tem resenha aqui no canal, eu já fiz pra vocês. Essa linha aqui eu já usei uma vez. Olha, veio também o banho de creme. Essa linha eu já usei uma vez, gente. Quando eu tava com meu cabelo bem loiro, ele tava bem branquinho, meu cabelo tava, é, tipo, deu até corte químico, sabe? E aí o meu cabelo tava precisando muito de reconstrução, de nutrição. E essa linha aqui, ela me salvou, ela ajudou muito o meu cabelo. Uma outra linha que veio pra mim foi essa daqui, que ela é bem bacana, eu tô, tipo, super curiosa pra testar. E assim, gente, ela é uma linha dedicada pra quem tem cabelo oleoso, tipo, ela é adstringente, sabe? Aí tem o passo 1, o passo 2 e tem esse daqui, que ele é pra ser usado antes do shampoo. Eu fiquei extremamente curiosa porque eu ainda não tinha conhecido um produto desse. Ele é um peeling pré-shampoo. Aplica como se fosse um shampoo, aí mexe, 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 tira ele e depois vem com o shampoo. Gente, eu achei muito bacana, eu acho que ele serve, assim, pra, tipo, o peeling já diz tudo, né, gente? É como se fosse um esfoliante, pra tirar qualquer excesso de oleosidade mesmo. Aí depois você vem com o número 1, que é o shampoo, e aí depois você vem com a máscara. Não tem condicionador, tá? Mas, enfim, eu vou testar e depois eu vou vir aqui falar pra vocês. Eu que tenho cabelo oleoso, eu sei que eu vou amar, né? Porque, tipo, menina, faz um sebo aqui que vocês não têm noção. Bom, e é isso! Peraí, deixa eu guardar aqui. Esses foram os recebidos e as comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no gostei. Comenta aqui abaixo se tem algum desses produtos que eu mostrei pra vocês que vocês já usam. Ou se vocês têm curiosidade que eu trago aqui pra vocês no canal. Então é isso, meus amores. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!